Conheça a família do José Eduardo Santos. Uma viagem pra gente comemorar o meu aniversário. É exótico. É esquisito, é exótico. Você não tá levando a gente pra uma roubada, não, né? Porque aqui tá dizendo que é uma zona e que é esquisito. Conheça a família do outro José Eduardo Santos. A gente vai ter a comemoração mais top que o aniversário de casamento pode ter. Catarina de Índia, business class. É o maior mal-entendido que o cinema já viu. Eu sou o Carita da Plaquita. Você é de Deus, que lugar é esse? É a primeira vez que eu vejo que o lugar ao vivo é melhor do que nas fotos. Esse lugar... Era exatamente o que eu queria. A verdadeira viagem começa agora. Desculpa, mas o que é aquilo? Aquilo é o papel higiênico que a natureza nos oferece. Vai, tia. Trilhão de rei. Graças. Deus lhe pague. Ai, 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 ai. Peraí, 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 peraí. Ah! Quer comer alguma coisa comigo? Qualquer coisa. Esse restaurante é muito maravilhoso. Vou pedir essas ovas. Ovas de salmão. Salmão é galinha? É um pequenininho malentendido. Alguém vai pagar essa conta. Não! Donar o meu cartão e eu vou matar esse cara. Você sempre foi um cara honesto. Como é que você foi fazer isso? Então a gente também foi para o hotel errado? Férias Trocadas. Um filme para a família inteira. É o concurso de dança amanhã. Vamos participar. Pode dar um passo pra cá. Só aqui, aqui. Safado, eu! Paradise. Eu foda-se. Vamos arrubiar! Em breve, nos cinemas.